Fala galera, Sluddy Boomer aqui e hoje eu estou trazendo mais um episódio da série Monotype Dessa vez continuando com Monotype Electric, dessa vez Monotype Electric 3D, tá? Então é, vai lá continuar Se você não viu ainda meu guia de Team Builder Monotype sobre o mesmo tipo Electric, vai lá ver que tá bem legal Que eu explico cada parte do Team Builder E pra combar com aquele episódio, bora jogar de Mono Electric Aí começando pelo nosso Zet, que é o nosso Tapcoco Às vezes eu vou levar ali Specs pra dar o máximo de dano possível O Utswitch, The Bolt, Desingling, Hidden Power Rise, bem clássico Os 3 golpes são Stabs e Hidden Power Rise é pra Landros Leftovers, Toxic Rotom, é bem interessante usar Toxic Rotom pra coisas como Ou você conseguir ganhar de um contra um, vamos supor, um Cara, Toxic Rotom Agora eu não lembro, por que que eu vou ter Toxic... Por que que é Toxic no Rotom? Talvez contra um Gastro, acho que é contra um Gastro no Imunoground ou algo assim Que eu consigo instalear Eu acho que é interessante usar, nunca usei um Toxic Rotom, bora usar aquela primeira vez E aí nós temos The Fogs Aptos com Hidden Power Rise Choice Band Zero Aura Esse aqui é estreia, então eu quero muito ver como é que é o Zero Aura em Monotype Nashplot, Alor Aishu Alola e Foxash Explosion Golem Alola Então bora lá Monotype aí, rapidão Os monotypes aqui são bem parecidos, a única coisa é... Ah, não consigo Então beleza Cortinho Simbora Eu tirei Surf e coloquei... Re... É... Tirei Surf e coloquei... Reznot O que é que eu quero dizer, mano? Que isso é... Só não atinge, tipo, Landrus e Glyscore Que Surf atingiria, né? Então... Então bora lá, mano Eu odeio gravar Tipo, tem um monte de batalha Ok, Mononormal Mononormal pra mim, de boaça De boa, de boa, de boa Choice Bendy, Zero Aura Vai sentar a ripa aqui, véi Chainsaw Fuck this Não vou dar um knockoff Bendy knockoff Tirar a Violite Quero ver o que ela vai fazer Seu frockita da massa Gemino dos labinos Vamo lá Gemino dos labinos Beware Defog Hard Golem Alola Seu Death Quake Ótima play Frustration Holy Shet Podia ter explodido, né? Mas foda-se Agora eu vou explodir Se ele não me atacar Né? Porque aí eu clico É Eu explodi Então gone Gone Uhum Queria dar U-Turn Agora, né, véi Eu não quero O Uhum Deixa eu entrar com a Rachel Lola E dar Seu choque Porque se entrar Chainsaw Ela já toma um danão Né? Essa é a ideia Ela já toma um dano Assim Pesado Aí lava a Explosion Eu só vou Ah, eu só vou Deixar você ganhar Porque, tipo Eu gosto de Explosion Ah, véi Mas eu tava Aqui Monoground Caralho Eu tava rindo Mas agora eu tô chorando Uhum Golem Ah, mas é Sandless Tá Zapdos E Rotom Vai ser importante nessa Diga de Brima É pior pra mim Né? Ok Volta Gemidon No Zapdos Não Se ele for Sua licença Gone Da Raider Parais Se ele é Sua licença Gone Crítico Olo Nossa Gemidon Nossa Gemidon Zapdos Mano Zapdos é Deus Tipo É Deus Monoelétrica Tipo Acho que Junto com o Tapu Koko Eles são os melhores Mons Sério Gemidon Zapdos É Deus O cara até fala O cara This trash Oh, you're sad O cara tá pistola Mano O cara tá pistola Não controla o RNG Né, mano Agora vai entrar provavelmente O Mamos Swain Ou O Gastron Pra dar Toxic Mas O Gastron Vai dar Toxic Vou sacar O meu Golem Lua Não faz Nada Mesmo Mamos Swain Mamos Swain Então vou Pro Rotom Wash É Eu Counter Isso Não Parece Bended Vou dar Pain Split Toxic Aí Toxic Rotom Funcionando Aí sim Meu patrão Eu tenho que tomar cuidado Muito cuidado Com Scarfers Agora Eu vou entrar Da Grasnot Já vou Não vai ser Tipo De muita utilidade E ele é Scarf Sender Rush Quer dizer Scarf Mold Breaker Se eu não tiver Os hábitos Eu perco Basicamente É isso Porque eu vou Rotom Eu ia pensar Sacar o Rotom Mas o Rotom É tão importante Nessa partida É Nice Agora provavelmente Entra um Scarfers Que provavelmente Vai ser o escadril E dedo no cu E gritaria Eu vou sacar Eu vou sacar A Júlia Mano Qual que é a boa Verdade de eleitar Rock Slide Pra tentar pegar Os meus Eximidão Dos Zambidos Que tá nas Rocks Vou dar nas Plot Ok Com isso eu consigo Dar defog Thank God Daquele defogão Da massa Eu saquei o Aishu Mas não tem problema Landros Beleza Gravity Não morreu Que vai me fuder Com a Artpower Cara Carai Viada Tapa Coco Earthpower Saco ele Dentro Zera hora Clico bem Do Close Combat Porque Acerta Ninguém Rotom Véi Acho que eu vou Acabar Perdendo Ah Esqueci Que tava No Gravity Hippie Entrada Mamon Swine Puta que Eu preciso Eliminar o Drill De qualquer De qualquer Maneira Qualquer Absoluta Maneira Ele vai sacar O Mamon Swine Que era Nossa Ele chocou Hard Não Mas ele entra De Drill Eu vou ter Que dar Roost Stal Nele Stilix Vai Sky Pro Zero A hora Ele tem Re Voltas Rapidos Ele só tem Refslan Então eu instalei Ele tipo Easy É só Eu vou ficar clicando No Ritemporais Tipo Ele só tem Refslan Eu dou Roost Se eu te não Deve Exeptar o Kurt Quake Ele não me toca Não Eu tenho Não sei Quantos Bilhões De Eu sou Pressure Então Volt Switch Eu vou gastar Todos os PPDC Stilix Ah Mas se eu Vou Eu vou Eu sou Jimmy Dão Dos Zap Dos Meu Bro Jimmy Dão Dos Am Dão Não tenho O que Temer Eita Não posso Gastar Minha Sight Power Por causa Do Andrus Vou Deixar Uns Dez Beleza Moldo Breaker E o Roost Se eu Hum Nossa Rancou Para um Caralho Eu vou Ter que Dar Roost Tal Mesmo Eu tenho Certeza Que É Ele Ganha Porque Eu vou Ter que Dar Roost Tal Mesmo Ele Ele Ainda Tem chance Do Flint É Não tem O que Fazer Ele Troca Agora Ele Ganha É GG Velho Lutei Tipo A toa Porque Se eu Tivesse Dado Double Se eu Tivesse Wave No caso Eu Teria Ganhado Só se Ele For Um Lendário Não É Scarf Mas Não Mas Ele é Scarf Já Auto Speedou Se for Adamante Sei lá E não Auto Speedar É GG Ah Velho Seu Quase Impossível Ganhar De Monoground Tomando Ok Mono Mono Desinglin Meu Spex Desinglin Vai Nossa Coco Vai sentar Ripa Aqui Com Desinglin Mano A primeira coisa Que eu vou sentar Rocks É aquele cara Desinglin Foda-se Meu Irmão Cara Eu tentei Quando Mono Brown Mas Tava Difícil Tava Muito Difícil Porque O Mold Breaker Escadril Lasca Se eu fosse Talvez Hitwaves Ápidos Talvez Ah Velho Foda Mas Anyway É Talvez Se eu não tivesse perdido Meu machu A lua Mas Já Perdi Eu vou começar Com o gole A lua Aqui Cetar Rocks Pois Rocks Derifica O Multiscale Do Dragonite O Kyurin E Dá Um Ship Damage No Hydra Mas No Atlantis Porque O Garxomp E Como Resistem Mesmo Então Não tem Problema E Cara Tá Pensando No Lead Dele Tá Pensando Bastante Né Exato Garxomp Existe O De Prima Stealth Rock Earthquake De Prima Por Segurança Eu Vou Zapdos Ele Provavelmente Vai Citar Rocks Exato Eu Hidden Power Ele Vai O Que Citar Surgenas Eu Sou Mais Rápido Porque Ele É Tank Shomp Ou The Dragon Tail Eu Volta Pro Se Você Ficar Dando O Laser Rules O Rápido Ele Power Beleza Só Quero Dar O Coisa Saco Eu Quero Ver Se Ele É Scarf Quero Ver Se Ele É Scarf Earth Power Será Tentar Com Coco Eu Acho Que Ele É Life Form Justo O Suca Deprima Será Que O Suca Deprima Tipo Não Tem Scarf Na Face Da Terra Que Faça Né Mano Dragon Bender Extreme Speed Beleza Não Mata Eu Tô Te Vendo Eu Tô Te Vendo Vou Eu Tenho Que Fazer Puta Porque Eu Não Passo Do Raid Dagon Sacar O Hanuman Decal Mind Então Vou Ter Que Dar Bended Knock Versus Plano Fazer Esse Calcul Acho Que Eu Vou Ter Que Dar Bended Knock Off Zero Hora Custa 7 Não Choice Lá 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 Não Aguento mais perder Pra isso Will Cal Mind Electric Ter Rain Knock off É É Mesma Coisa Só Que É Mais Seguro Beleza Acho Que Agora Já Tá Na Rede Do Coco Specs Já Mais Um Já Ele Tem Uma Quarenta Já Tá E Se O Hidrigo Não For Scar Se O Hidrigo Mas Se É Life Orbe Mano Tipo GG GG Coco Specs Mano Nossa Eu Tava Com medo De Perder Palacias Porque Na Idade Não Era Para Ter Ser Atacado Se Não Tivesse Atacado Eu Teria Me Lascado Screens Com Deoxys Tá Ligando Se É Com Zápidos É Vou Dar Volt Switch Eu Acho Que Ele Vai Dar Taunt Ou Alguma Corseto Parox Eu Posso Dar Defog Também Se É Com Boost Vou Dar Volt Switch No Taunt Dele Mas Exato How How To Dibri O Tom Acho Do Toxic Volto Taunt Eu Vou Pro Oxitash Tento Sinto Power Só Tento Se Ele For Esperto Ele Vai Da Taunt Ele Vai Da Taunt Então Beleza Ele Não É Exatamente Como Agora Se Ele Hard Hards Ap Qualquer Outra Coisa Eu Explodo Latios Foda-se Eu Explodo Mil Foda-se Eu Explodo Foda-se Eu Explodo Se Eu For Landário Eu Tipo Power Tá Legal Mano Esse É Novinho Cara Eu Vou Dar Esse Crédito Que O Cara Tá Usando Screams Me Out Que Eu Vou Dar Quem É O Santa Divindade Que Vai Se Tupar Na Cara De Golem É É Muito Novinho Agora Provavelmente Scarf Fictine Galade Shadowsnick Mostra Isso Gostei Boa Meu Garoto Você Tem Que Mostrar Dominância Shadowsnick Galade Você Tem No seu Victine Não Foi Scarf Ok Ele Só Sacou Victine Então É Nóis Goane Plasma Feast Foda Se Meu Irmão Crítico Foda Se Meu Irmão É Só O Zero Hora Foda Se Meu Irmão Plasma Feast Com Bom Ótimo Dano Denda Trempante Olha Eu tenho Minhas Dúvidas Se Mata Shadowsnick Ah Ele Nem Deu Então Beleza Eita Eita Cusão Será Que eu Prego Para Isso Você Tá De Sacanagem Você Tá De Putaria Comigo Sago Cut Shadowsnick Me Mata Mano Mano Eu Zuei Eu Zuei Demais Porque Ele é Drain Punch Carai Hidropump Crítico Não Eu Perdi Por Galete O Quinto Desse Jogo Eu Não Acredito Eu Perdi Puxa Do Drain Mano Por Causa Do Reflect O Reflect Critico Me Fudeu Que Eu Ia Dar Defogue Mas Beleza Eu Não Aguento Mais Eu Não Aguento Mais Aguento Mais Essa Vida Defogue Ele Pode Tipo Ficar Estalendo Selfrock Mas Tipo Só Foda-se Vou Tweet Prevenir Agora Eu Seto As Minhas E Tipo Mato Meio Time Dele Basicamente É Isso Se Eu Vou Setar Minha Troca Vou Matar Meio Time Dele Beleza Selfrock E Agora Eu Acho Que Eu Vou Entrar Anuman E Não Bended Close Combat Yes Gone Just Gone E GG What Excuse Me What The Fuck Até Que Hoje Tá Animado Tá Animado O Boom Forfeite Pela Explosão Lá Tá Ligado Eu Perdendo Pra Shadow Sneak Galeid Perdendo Pra Monoground Foi Sacanagem O Monodragon Foi De boa Monodragon Era Specs Coco Destruía Ainda Mais Com o Cara Chocando Porque Era Pra Ter Dado Atacado E Não Ter Dado No Coffee Anyway Vamos Pra Última Essa Vai Fechar Não 19 Minutos Tanta De Boa A Acho Que Se Eu Pausar Agora Acho Que Dá Pra Ir Mais Uma Então Nos Vemos Na Quando Eu Falei Ae Caralho Eu Tô Na Vontade É Não Deu Monoground De No Meu Pai Eu Não Agento Mais Quando Eu Tava Na Vantagem Uma Desvantagem Isso É Justo Isso Eu Vou Começar Com Chu Por Causa Do A Su De Prima Então Desgemidão Dos Ab Dos Stealth Rock Da Passou Mais Rápido Ah Porque Ele Deu Dragontale Specs Desgemidim É Vai Pro Repalden Será Que É Entrada É Entrada Mano Como Isso É Chato Sério Como Repalden É Chato Defog Eu Tô Jogando Mal Com Meus Ávios Power Ah Mas Rotom Entrada Por Causa Que Ele É Centro Hoje Cadê Escadril Então Isso Tô Tranquilo Toxic Porque Ele Vai Pro Repalum Nice Volto Pros Ávidos Dourust É Exato Yeah Beleza Mano Ganhei de Monodragons Via Forfeite Mas Ganhei Yes Yes Os Gimidão No Zap Dos Mil Dama Meu Nos Vemos Na Próxima Batalha Mais Um Monodragons Que É O Mesmo E Hoje Está Complicado Então Vamos Lá Socor De Prima Stealth Rock Opa Ele deu Quake Que Beleza Rock Blast Para caso Ele seja Sesh Eu já Quebro Né Ó Até que Deu Ship Damage Aham Specs Mata O Coco Mata O Garxomp Não Mata Garx Green Ninja Garxomp Fence Stealth Rock Yep E assim Eu não preciso arriscar O gemidão Los Amidos E aí Desingling O Que Saquei meu income Parabéns Olha Você não merece palmas Você merece Tocantins Inteiro Parabéns Estou impressionado Eu não acredito Que eu choquei Desse jeito A maioria do chomp É Ah Broxei Mata Ah foda-se Eu vou dar Z-move Broxei Vé Ainda deu um bom dano Vai que paralela Isso Não Não Eu não tenho a honra Não tenho a tamanha honra E agora eu perco o palatias Parabéns Zap Se ele for DD Então Just gone Não Carai Que forte Da porra Stream Speed Load Switch Agora sim Meu parceiro Oh Predicts Mended No Coff Vou ver Meu combo É só se ele chocar Também E aí Você tupar Dito e feito Extrame Speed Não mata Eu ainda sobrevivo Uma entrada de rocks Eu acho que se eu É Psych Pain Split Talvez Eu ganho ainda Não Porque pegou crítico Ah Eu fiquei Eu estou Eu estou perdendo De maneira idiota Ok Vamos lá Golem Eu não preciso Aprender a jogar Esse jogo De novo Sério 13 derrotas Idiotas Vamos lá Aqui para fechar Com chave de ouro Esse último Anyway Eu vou começar Acertando rocks Na massa E explodir em alguém Só se ele começar Com a Lopane Que eu vou Zapdos Para prevenir isso O Zapdos É o O Rotom Também O Alphysic E tudo mais Então Vamos lá Dei um Pequeno corte Aqui O cara demorou Anos para fazer a play Se tu faz Stealth Rock Ah Você está de sacanagem Que ele deu Tray Attack E deu Burn Tray Attack Beleza Eu vou explodir Alguma coisa E vou ver Se eu mato Isso aí Mato Porque é Galvanize Nice É Zera hora Cara Eu vou Eu não vou Dar knockoff Não Vou dar close combat Foda-se Exatamente Pode acertar Seus trocas Aí Agora Eu vou acertar Dá para isso Mano Eu sou um Zera hora Choice Band Nani Ok Dano Nota 10 Vai dar Defog Quer ver Não Old Switch Pedro Cara Meu Zera hora Vai sentar Ripa Nessa Porra Pior Pior Que eu acho Que não mata Realmente Estou receoso Que não mate Eu acho Que ele vai Querer Coisar Exato Stocked Sparked Surfer Sparked Surfer Gone Minha defesa Física É muito Baixa Então Defesa Física Do Raichon É muito Baixa Opa Pera aí Opa Opa Pera Wait Wait E a GG Nice Mano Trolei Gostosinho O cara Porque eu dava Bender Plasma Fistas E tipo Matava O time Inteiro Dele Por causa Speed Do Alopone Então é isso Esse é o episódio De hoje Foi Dá pra ir Mais uma batalha Foda-se Eu vou pausar Teste de achar Mais Monodragon Por favor Alguém me ajuda Já com o Jamie Dando os lábidos Dessa vez Você começa com Hackstache Me foda-se Meu irmão Mano Ele aguentou Vou botar Agora sim Agora sim Agora as plays Estão sendo feitas Corretamente Cablec Piroca De As Specs Mata Kyure Não Não Kyure Kyure Muito É o Rogue Será que eu arrisco Ah foda-se Meu irmão Foda-se Exato Foda-se Ligue o Foda-se No seu coração Ligue Foda-se Entendeu É assim mais ou menos Já vou ser Eu vou Rotom Que eu não sou trouxa Também né Essa porra arranca Pra carai Volt Switch No Hanuman E do Banded No Koff Pois é O que tem Pra hoje É o que tem Pra hoje No Koff Na massa Ele vai se tentar Se ocupar de novo Vai Cara não aprende Com o choke dele Ele sempre vai tentar Se ocupar em Banded Zero Hora E agora Eu quebro a scale dele Exato Tiro o item Também De Ice Bender Que faz meu golem Morrer Sacar ele Explosion Porque não tem necessidade Ele tem super power Ah então beleza Então gemidão No lab Do Do Devog Pra depois Só sentar ripa Com o Tapa Coco E GG Opa Você vai se ocupar né Não 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 vai ter Z-move Pra você Eita Não Ouse O Fai Bem O Poison De Hebe Crítico não Porque se ele se ocupasse Tipo Fudeu o Bahia Tá ligado Scarf O Boton Psych Specs Eu vou fazer Eu vou fazer Esse teste Ah não Ele é Scarf Ok Tapa o Coco Right Vou pro Raichu Mano Mano Não deve ser Deve ser Deu Que eu A Julia Resistido Nice Plot Bele Do Stock At Park Surfer No terreno Mato Critico não deve ter importado Mais dois no terreno E como eu tô mais dois no terreno Eu mato com o Saishoca Ufa Valeu A gente falou Lola É nóis É nóis Então agora sim Esse foi o episódio de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu gostei Ajuda o mais para agradecer Em mim Sem determinação Comente uma coisa aqui embaixo Que eu posso responder Todos os comentários de vocês Ok galera Eu vou ficando por aqui E fiquem ligados Aqui Slugbomba Tenha um ótimo dia Transcrição e Legendas Pedro Negri